Gravação iniciada. Gravação iniciada. Gravação iniciada. Primeiro sorteio, primeira sessão, primeira turma na Câmara Superior, primeira etapa. Chave de lote na linha 28. Gravação. 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 Edeli Pereira. Fernando Brasil de Oliveira. Lívia de Carli. Luiz Henrique Marotti Tozzelli. Luiz Tadeu Matosinho Machado. Ok. Ok. Luiz Henrique Marotti Tozzelli. Luiz Henrique Marotti Tozzelli. Luiz Henrique Marotti Tozzelli. Luiz Henrique Marotti Tozzelli. O cenário entre os conselheiros da turma, com exclusão de Caio e Fernando Brasil. A chave de loja está em 67. A chave de loja está em 67. Conforme planilha, a partir da linha 48. A chave de loja está em 68. 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 Ok para o Ricardo também? Isso. Ok. Esse é o resultado do sorteio. O resultado desse sorteio implica no sorteio seguinte. Eu vou explicar. Próximo sorteio. Sorteio extraordinário do lote, do presente lote. Esse lote da terceira etapa. Entre os conselheiros da turma. Com a exclusão do conselheiro que recebeu o lote anterior. Do sorteio anterior. Então, o conselheiro que recebeu o lote, esse lote, Edeli Pereira Bessa, não vai participar desse sorteio, dessa terceira etapa. Então, Edeli Pereira Bessa, não vai participar dessa etapa, conforme orientação. Sorteio extraordinário do presente lote entre os conselheiros da turma. Com a exclusão do conselheiro que recebeu o lote anterior, Edeli Pereira Bessa, do conselheiro Caio e da conselheira Lívia. A chave de lote se encontra na linha 105. E aí Conforme planilha, a partir da linha 86, Alexandre Evaristo, André Dueck, Pula Caio, Pula Edeli Pereira Bessa, Fernão do Brasil de Oliveira, Pula Lívia, Luiz Henrique Marotti Tozeli, e Luiz Tadeu Matosinho Machado. Então, esses são os conselheiros que participarão desse sorteio. Ok. 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 Esse é o resultado do sorteio. Próximo sorteio. Primeira sessão. Primeira TE. Chave de lote na linha 144. Próximo fala. Próximo dia. Tchau. Obrigado. Primeira sessão, primeira TE, conforme planilha, linha 122, José Roberto Adelino da Silva. Ok. 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 Conforme planilha, a partir da linha 164, Pula Hilton, Felipe Honório e Rafael Zedral. Ok. Esse é o resultado do sorteio. Próximo sorteio. Primeira sessão, terceira TE. Chave de lote na linha 227. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto